E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para o celular Samsung Galaxy M30. A dica é de como configurar e usar o alarme despertador. É bem fácil você configurar ele. Você vai vir aqui, clicando para cima, para expandir as opções de aplicativos. E dentro dessas opções você tem que procurar pelo item de relógio. Dentro do item de relógio é onde você vai fazer as configurações aqui. Então está aqui o app do relógio, você pode clicar para abrir. Dentro dessas opções você tem aqui, alarme, relógio mundial, cronômetro e tempo. Você vai clicar aqui em alarme. Dentro de alarme você tem essas opções. Ele já está com aqui definido. Eu posso clicar em cima dele. Quando eu clico em cima dele, ele tem essa barrinha onde eu vou escolher o horário. Por exemplo, 10 horas. Lá em cima está 10 e 2. Então 10 horas. Vou mudar para 10 e 4. Aqui na opção de baixo ele vai mostrar um resumo dos dias que está configurado. Esses que estão nessa cor são os que estão configurados e com essa bolinha em cima. Então segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se eu cliquei em segunda, segunda sumiu. Cliquei em terça, terça sumiu. Quarta, quinta e sexta. Está vendo? É dessa forma aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar em terça. Então eu coloquei terça. Para ele já está ativado. O nome do alarme eu posso mudar. Vou colocar como teste. Som do alarme. Eu posso clicar em cima. E tenho aqui alguns sons disponíveis que eu posso escolher. Tenho vários deles aqui que eu posso escolher. Ainda posso selecionar ou ainda posso adicionar outro. Defini o volume aqui. Tenho essas opções. Já selecionei. Vou voltar uma tela para trás. Ler hora em voz alta. Ainda posso configurar isso aqui. Vou voltar mais uma tela. Vibração. Deixar ativado ou não. Adiar. Cinco minutos três vezes. E depois de configurado, eu vou clicar em salvar. Certo? Dez e três. Salvar. Eu vou adicionar mais um. Enquanto ele fica aqui chegando no tempo para ele tocar. Vou clicar no mais. Ele já deu aqui acesso às horas. E olha que interessante. Eu posso colocar aqui. Vai despertar onze horas. Todos os dias semanais. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo não. Um outro nome do alarme testando. Olha aí. Já tocou o alarme. Que interessante. E ele vai aumentando um pouco o volume. E fica falando aí. Olha que show de bola. Vou ignorar ou adiar. Vou ignorar. Tem aqui novamente. Testando. Eu vou aqui. Posso mudar a música. E ainda deixar ativado para ler em voz alta ou não. Vibração e adiar. Cliquei em salvar. E já tenho mais um alarme definido. Posso ir adicionando vários deles. Aqui ele me dá um resumo. Cliquei em cima desse. Ele já passou. Posso clicar em cima do outro. E ele vai mostrar aqui para mim. O alarme que eu tenho. Um resumo. É onze horas. Então ele tem um alarme em cinquenta e seis minutos. Terça, três de dezembro. Às onze horas. Beleza? É bem fácil você definir. Ele é bem intuitivo. Muito interessante. Funciona muito bem o alarme nesse celular. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.